Música Então, um velhinho lá do Biguaca, ele tinha uma Toyota daquela antiga, ele fazia pinga. Um velhinho lá e bateu um rapaz, ele bateu no rapaz, rapaz com a BMW, Zé Linho. Nossa, o rapaz saiu feito e louco, ele falou, carma, que isso? Você é bobo, né? Na vida nem assim não. Não é assim que se resolve os pobres, não, com carma. Vamos conversar, espera aí, espera aí. Foi lá no jipe, pegou uma garrafa de cachaça, falou, isso aqui é a fabricação da minha fazenda. Toma um golinho para ser carmaço, estamos nervosos. Aí o cara foi e tomou um golo. Carmaço, não carmei, não, mas... Toma mais um golinho, filho. Vocês são muito novos, novos é no ímpeto. Agora, só porque eu sem ver aí, eu entrei com a minha Toyota aí nesse carro, você não sei como é que a gente tem que chamar isso, ó. Só porque deformou a frente todinha do seu... Que isso, rapaz? Toma um golinho, ó. Os pobres não é assim, não. Você se agitar. Toma mais carma. Não, não estou, não. Toma, bebe mais. Olha que ele tomou um meio litro. Toma mais carma, estou. Então, agora, vão sentar aqui, esperar a polícia chegar e fazer o exame do bafúmido. A polícia, a polícia que vai dizer quem está errado. Não vou falar nada. O encardido faz assim. Então, a pessoa, na hora do desespero, quando ela começa a gritar, a berrar, ela não sabe, gente. O encardido é igualzinho esse velhinho. Ele vai te dando combustível para a sua derrota. Vocês imaginem a seguinte cena. Alguém fotografa um pai de família, um homem aí de uns 35 anos de idade, fortão, peão, tipo Adriano Moraes, com aquele braço, com aquele braço, com aquele braço que é maior que a cabeça do Nelsinho, com o braço. E braçal. Vocês imaginem essa cena. Um peão daquele em cima de um cavalão, puxando no laço, na ponta do laço, uma criança de seis anos de idade. Filho dele. Ele está arrastando, com um laço, uma criança de seis anos de idade. O que você acha que ia sair as manchetes do jornal no dia seguinte? Que manchete você daria para essa foto? Um pai puxando um filho pelo laço. Criança tudo esfolado. Que manchete você ia pôr nesse jornal? Nessa foto. Sugere aí uma manchete. Hein? Pai sacrifica filho. Um burro em cima de um cavalo. Imagina se visse esse homem depois andando na rua. Aí capai que ia jogar pedra nele. Aí é aquele lá. O homem do cavalo. Imagina essa cena. Aliás, é fácil. Qual é o comentário que você faria? Fala para quem está do lado aí. Que comentário você fazia dessa foto? Principalmente se ele fosse um inimigo seu. Imagina que é um homem que você não vai muito com a cara dele. Aquele vizinho que mora... Já sabe quem, né? É. Agora acontece que... Essas máquinas de tirar retrato... Telefone também, né? É telefone. Além de tirar retrato, filma. A cena toda. Até três minutos. Filma e envia, diz a mulher. Então, teve uma mulher que filmou e enviou. Só que chegou no dia seguinte, a cena completa. Vocês imaginam essa cena? Aquele homem está lá laçando o gado no curral, para curar o gado. Quando a mulher dele começa a berrar. E o berro, desesperado, dizia... O Juninho está caindo na pirambeira. Lá atrás, na fazenda, tinha uma pirambeira de 25 metros. Lá embaixo, um rio. Um rio muito perigoso, cheio de pedra, correnteza. Aquilo era cercado e um animal estragou a cerca. E só deu tempo daquele pai, de cima do cavalo, jogar o laço. E pegar o menino, quando ele estava quase caindo. E ele, feliz da vida, puxava o filho, quando bater essa foto. Agora, eu queria que você comentasse a cena. É a mesma cena. Entendeu? É o que Deus tem que fazer comigo e com você. Tem horas que a gente está caindo no precipício do pecado. Que Deus, como o Pai que ama, precisa jogar o laço. Deixa-se laçar pelo Senhor, nessa tarde, nesse PHM. Deixa-se. Aquele instante, será doloroso? Será. Talvez até o menino tenha quebrado um braço. Porque o Pai, graças a Deus, sabia laçar e sabia laçar bem. Talvez até vai ficar uns arranhões, que vai levar algum tempo para cicatrizar. Talvez tenha quebrado uma perna. Talvez até quebrou uma costela com a força do laço. Mas o Pai está feliz demais. E a mãe, então? E a felicidade daquela mãe? Vocês imaginam se fotografasse a mãe pulando de alegria enquanto isso? Qual é o comentário da mãe? Assim acontece na vida. Por isso que Jesus diz, não julgar nunca. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que levou uma pessoa a estar lá. Eu vejo pelos filhos e filhas que Deus me deu, mais de 300. Nós não sabemos o que leva um jovem, o que leva um rapaz e uma moça a um buraco desse. Levanta-te! Saia desse buraco, desse marasmo, dessa preguiça. Papel higiênico é o bicho mais orgulhoso que tem na face da terra. Eu tenho feito uma pesquisa já há muitos anos sobre papel higiênico. Você entra no supermercado, onde está o papel higiênico? Numa ala exclusiva. Só dele. VIP. Enfileirado ali um por cima do outro, em pacote de dois, de quatro, de oito, de dezesseis. Aquela filona. Aí você pega o papel higiênico, põe no carrinho e vai lá pegar melancinha e põe em cima? Não. Papel higiênico você pega ou por último, ou põe ele naquele reservadinho menor, no basculantezinho. Quando você, no supermercado, vê uma dona empurrando o carrinho, observe o papel higiênico, você não vem com o bracinho de fora. Ele tem cara de orgulhoso, é impressionante. Olha nele, depois ele não vai lá. Aí ele fica com o bracinho de fora. Na hora de passar na conta, ele também é o mais orgulhoso. O molequinho lá já põe ele à parte, num outro sacolinha. Ele vai rindo. Ele não se mistura igual com as latas. É, não. Ele se acha, se você fizer uma análise psicológica dele ali, ó. Quando o pai põe no automóvel, põe tudo embaixo. Ele não. Ele vai para o cima. Charmoso. Pega ele com cuidado, leva no banheiro. Lá ele tem um guarda-roupinha só dele. Fica lá. Fechadinho, lá, bonitinho. Ele vem com a camisinha própria dele, cada um para... Cada um tem o seu. E dali, ah, ele vai para o trono. Ele tem a casinha dele, com acrílico assim em cima. Tem alguns que tem até uma portinha. Ele está assim. Não é assim? Ele é um bicho orgulhoso. Papel higiênico é muito orgulhoso. Você entra num banheiro e fala, não. Dá a mesma cor, tudo certo, hein? Ele vem picotado. Essa é uma área da minha pesquisa que está difícil de achar. Quem foi que picotou o papel higiênico naquele tamaninho? Ainda não conseguia. Porque nem para limpar o nariz aquele tamaninho dá. É muito pequenininho, tinha que ser assim, né? Pedaço maior. Tem alguns que está escrito assim, perfumado dos dois lados. Eu não entendo para quê? Também não conheço ninguém que fique cheirando papel higiênico. Então, ele está lá no troninho. Você toma cuidado quando vai lavar o banheiro. Tira ele para não pingar. Né? Ele é. Aí, chegou a grande hora dele. Depois que usou o cuidado. Tem gente que não tem o trabalho nem de amassar ele. joga lá de qualquer jeito, assim, com o carimbo aparecendo ainda. Você tem nojo do próprio, do que o seu zô, ou é não? Pois deixa de ser papel higiênico diante do cardido, seu bobo. O mundo adora você igualzinho, nós adoramos papel higiênico. A hora que o encardido usar você, ele vai fazer igualzinho que você fez com papel higiênico. e joga no lixo, porque ele não sabe fazer outra coisa. Você não nasceu para ir para o lixo. Dona Nazaré é uma mulher de muita fibra. Muito pobre. Vive sozinha nesse mundo, ao lado de sua filha. Uma menina moça, que nasceu com sérios problemas sanguíneos. Desde pequena, a menina sempre viveu doente. Poucas foram as noites, que Dona Nazaré não passou acordada boa parte do tempo. Tentando aliviar a dor da sua pequena. Além das muitas dores que sentia em todo o corpo, a menina tinha uma fraqueza tão acentuada, que a impedia de fazer até mesmo os serviços mais simples. Por ter que cuidar da filha, e sendo sozinha no mundo, Dona Nazaré vivia de uma pensão de meio salário mínimo, conseguida a duras penas, graças à ajuda de um vereador da região. O dinheiro mal dava para comer, quanto mais para comprar os remédios, cada dia mais necessários e mais caros. A menina vivia à base de remédio caseiro, e do cuidado primoroso da bondosa mãe. Infelizmente, com o passar do tempo, o problema da menina foi piorando. Naquela manhã, depois de uma noite inteirinha ao lado da filha, Dona Nazaré não teve outra saída. Se não, ir até Itajubá, a cidade mais próxima, para ver se conseguia alguma ajuda. Como não conseguiu dinheiro para levar a filha, que estava fraca demais, tentou ajuda junto aos estudantes de medicina que fazem estágio no hospital universitário. Infelizmente, o hospital não dispõe de condições para fazer o atendimento domiciliar, ainda mais que a paciente estava a 18 quilômetros de distância. Dona Nazaré não desistiu, mãe não desiste. Foi até a Santa Casa. Quem sabe ali encontraria um médico que pudesse ir até a sua casa para tentar curar a sua filha. Também lá não conseguiu nada. A não ser a promessa de que se trouxesse a menina, tentariam dar um jeito de interná-la. Mas, infelizmente, não teriam como deslocar-se até o interior. Ela ficou pensando. Para ir até Delfim Moreira, pedir a ambulância da prefeitura, era uma viagem fora de mão. Quase impossível. O jeito era trazer a menina para a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Nasceu no coração daquela mãe aflita, um raio de esperança. Quem sabe conseguiria alguém que ajudasse a trazer a menina? Decidiu voltar para casa e pedir ajuda aos vizinhos? Pensou especialmente nos japonês. Um plantador de arroz que tinha um jipe. E, de vez em quando, as presenteava com meio saco de arroz recém colhido. Quando voltava ao mercado municipal, que tomaria o ônibus ou pegaria uma carona, Dona Nazaré passou em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da Soledade. Como boa mineira, entrou para rezar um pouco. Dentro da igreja tinha um grupo de animados jovens. Rezavam, cantavam. Era um grupo carismático. Por alguns instantes, Dona Nazaré acabou se esquecendo da sua filha doente. A música daqueles jovens era bonita demais. E Dona Nazaré foi se misturando ao animado grupo. Depois de algumas suaves canções, os jovens começaram a rezar. Cada hora era um que fazia uma oração espontânea. Lindas e profundas orações. Dona Nazaré se sentindo motivada. E talvez até mesmo contagiada pela fé daqueles jovens, quase da idade da sua filha, também se dispôs a fazer uma oração. Claro que os jovens ficaram felizes e acolheram com muito carinho a sua disposição. Mas, quando a mulher começou a oração, alguns dos meninos tiveram que se segurar muito para não cair na gargalhada. Que oração mais estranha aquela mulher estava fazendo? Ela falava com Jesus, como se fosse um entregador de pizza? Pensou um dos meninos. Quem será que ela pensa que é Jesus para falar desse jeito com ele? Questionava intimamente uma das coordenadoras do grupo. A mulher começava a rezar com devoção. A oração dela. Senhor Jesus, Olha, sou eu, a Nazaré. Não sei se o senhor se lembra. Sou lá do Biguá. Muitas vezes, já conversei com o senhor lá na igreja de São Benedito. Lembra? Pois é, senhor Jesus. O problema da minha menina está cada vez pior. Essa noite ela não pegou os olhos nem um minuto. Eu também não. A pobre da coitadinha gemeu a noite toda. Virava de um lado para o outro. Suava, feito uma condenada. Não sei como ela está lá agora. Vim aqui para ver se achava um médico. Para ir em casa consultar ela. Mas os médicos não podem ir. Se fosse o doutor Gaspar, eu sei que ele iria. Que Deus o tem. Lá na Santa Casa, mandaram eu trazer a menina. Como eu vou conseguir fazer isso? Ela está fraca demais. Não temos dinheiro para alugar uma ambulância. Até pensei em pedir ajuda para o senhor Toshio. Aquele bondoso plantador de arroz. Quem sabe ele traz a menina. Mas agora eu estou aqui, senhor. Eu queria pedir. Já que o senhor está em todo lugar. O senhor bem que podia ir até lá em casa. Curar a minha filha. Não custa nada. O senhor sabe e pode. Os jovens estavam estralhando aquela oração. Dois rapazes dos mais novos. Não conseguindo segurar o riso. Chegaram a sair da igreja. Onde já se viu uma pessoa rezar desse jeito. Até é falta de respeito. Falar assim com Jesus. Ela nem louvou o senhor. Não recitou nenhum versículo da Sagrada Escritura. Ela não sabe rezar. Com certeza nunca fez uma experiência de oração. Sua oração estava atrapalhando o grupo. O grupo estava indo tão bem. Concluiu um dos rapazes que tinha saído. Dona Nazaré continuou rezando. É verdade. O senhor num instantinho podia ir lá em casa. Curar a menina e já voltava. Não é difícil chegar na nossa casa não. O senhor pega a rodovia que vai para a parecida do norte. Lá eu sei que o senhor conhece bem. Na ponte de Santo Antônio. O senhor entra rumo da Fimorê. Só que na hora que chegar na água limpa. Bem em frente a fábrica de queijo. O senhor vira para a esquerda. Passa a ponte e continua. Depois da ponte não vira para a direita não. Lá vai para o mosteiro de Serra Claro. Minha casa fica para o outro lado. Então o senhor passa a ponte e segue reto. Em frente sobe o morrinho bem pesado. Já vai virando para a direita. Logo o senhor já chega lá na estação. Onde antigamente a gente pegava o trem. Não é lá não. Lá tem uma placa com o nome Biguá. Mas o Biguá é mais para cima. O senhor passa as moradas do pessoal dos ramos. Depois vem a reta do Zé Gaspar. Chega na curva da Crídia. Ali não vira para o lado da ponte não. Passa meio reto. Para o lado esquerdo. Sobe o morrinho do grupo escolar. O senhor vai passar em frente a casa onde o baiano morava. Depois vem a casa que era do Venazão. Ali tem até um atalho. Mas é melhor o senhor ir pela estrada mesmo. Logo depois da curva. O senhor já vai ver a igreja de São Benedito. Ali é fácil. É só o senhor perguntar no bar do Lourenço. Que ele sabe onde fica a minha casa. Ele vende queijo. É o vereador que arrumou o fundo rural para nós. É só o senhor pedir para ele. Que é até capaz dele levar o senhor lá em casa. Eu moro pertinho. A essa altura. Os jovens já estavam se esforçando para não cair na gargalhada. Era uma experiência inédita. Além de longa. Aquilo segundo eles não era oração. Mas Dona Nazaré continuou. A hora que o senhor chegar lá em casa. A porta vai estar trancada. Não tem problema. A chave está no vaso de flor. Que fica pendurado no alpendre. O senhor pode entrar. Cura a minha filha. E depois, por favor. Tranque de novo a porta. Que eu me preocupo muito com a menina. Depois que o senhor curar ela. É só fechar a porta. Colocar a chave no mesmo vaso. Que a hora que eu chegar eu acho e entro. O jovem que tocava o violão. Começou a tocar uma música e cantar bem alto. Dona Nazaré parou de rezar. Saiu da igreja até bem triste. Nem deu tempo dela dizer para o nosso senhor. Que tinha café no bolo em cima do fogão de lenha. Caso ele quisesse tomar um golinho. E no forninho tinha bolão de fubá. Paciência. Até que o jovem cantava bonito. Só foi meio grosseiro interrompendo a minha oração. Com o pensamento continuou rezando. Desceu a escadaria da matriz. Atravessou a ponte que antigamente era muito mais bonita. Quando tinha os dois arcos. E foi na direção do mercado. Quem sabe um filho de Deus não lhe daria uma carona. Graças a Deus conseguiu a carona no caminhão do Vicente Silva. E pouco mais de meia hora. Lá estava ela de volta. Sem remédio. E com a esperança de pedir ao senhor Toshio. Que levasse a menina para a santa casa. Qual não foi sua alegre surpresa. Quando abriu a porta de sua casinha. E encontrou sentada. Comendo um delicioso prato de arroz doce. A sua filha querida. A menina deu um pulo de alegria. E veio correndo abraçar a mãe. Dona Nazaré ficou estupefata. Já tinha até se esquecido da sua reza na igreja. Minha filha. Você de pé. Que cara mais boa. Como é que isso aconteceu? E a menina começou a explicar. Olha mamãe. Eu estava deitada. Como a senhora me deixou. Rezei meu texto da misericórdia. Junto com a Eliana Sá. Escutando a rádio Canção Nova. E acabei cochilando. Ouvindo o diácono Nelsinho Correia cantar. Quem me segurou foi Deus. De repente. Eu escutei um barulho na porta. Como estava quase dormindo. Achei que fosse senhora. Que já tinha voltado. Nossa mamãe. Quase eu morri. Não era senhora. Era um homem. Muito bonito. Grande. Risonho. Ele usava umas roupas diferentes. Tinha um cabelo enorme. Me olhou como nunca ninguém me olhou na vida. Ele foi chegando perto de mim. Eu fui perdendo o medo. Comecei a sentir um negócio que parecia um choque elétrico. Meu sangue parece que fervia. Ele não falou nada. Fui chegando em silêncio, devagarinho. Com um baita sorriso nos lábios. Chegou perto da minha cama. Me estendeu a mão. Pensei que fosse um médico. Tentei perguntar pela senhora. Mas as palavras não saiam. Eu falava. Mas não escutava nada. Eu acho que eu estava muda, surda. Não sei. Só sei que ele me segurou firme pela mão. Foi me levantando vagarosamente. Me colocou de pé. E me deu um grande abraço. Com os olhos cheios de lágrimas. Dona Nazaré foi reproduzindo quase que inconscientemente os gestos. Como a menina ia descrevendo. E ela. Com os olhos molhados de lágrimas continuou. Depois de me abraçar demoradamente. Ele foi saindo bem devagarinho. Deu um gostoso beijo na minha testa. E foi se afastando. Quando estava quase perto da porta. Ele fez um sinal de tchau. E falou. Diga para sua mãe. Que eu vou. Eu vou deixar a chave. No vaso de flor. Depois ele ainda completou. Gostei muito da flor. É a primeira vez que eu vejo. Lágrimas de Cristo em vaso. Adorei a ideia. Aplausos. 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 Nenhuma das duas conseguiu. achar palavras. Para manifestar a sua gratidão a Jesus. A única coisa que fizeram. Foi buscar aquele vaso de lágrimas de Cristo. Colocá-lo sobre a mesa. Perto do rádio. Beijá-lo com um carinho quase sacramental. E olhando o pequeno crucifixo na parede. Fizeram chegar até o céu. Uma linda oração de louvor. Muito obrigado senhor. Viu? O senhor achou direitinho. Eu não falei que era fácil? Obrigada mesmo. Eu tinha certeza. Que podia contar com o senhor. A mulher que foi ficando deprimida. Foi ficando triste. E o marido disse. O que você tem querida? Compre um sofá novo para mim. O senhor bem. Não tem jeito de comprar um sofá não. A situação está difícil aí. Põe uns panos aí em cima do sofá. Que pano? Já não aguento mais. Encher de pano? Coisa medona. É um sofá nosso? A mulher foi ficando deprimida. E não convidava ninguém para ir na casa dela. Ela tinha vergonha daquele sofá. Não se cuidava mais. O marido chegava de serviço cansado. Queria um carinho. Vai lá para o sofá. Eu? Um homem que nem serve para comprar um sofá para mim. Compre um sofá novo para mim. Quando a mulher põe uma coisa na cabeça, meu filho. Todo dia. Todo dia. Compre um sofá novo para mim. Ele foi ficando triste. Ele não tinha mais alegria nenhuma em casa. Chegava em casa e ela estava sempre mal arrumada. Não raspava mais nem os pelos do subaco. Isso é duro. Tinha as roupas suadas. A perna peluda. Desmanzelada. Descangarada. E aí se ele falasse alguma coisa de... Já comprou o sofá? Ele foi pensando. Falou, não tem jeito. Eu vou ter que comprar o sofá mesmo. Eu vou comprar esse sofá. Falou com o chefe. Ele falou, deixa eu me dar uma forga aí essa semana. O chefe falou, não, pode sair mais cedo. Ele saiu mais cedo. Chegou em casa e falou para mim. Toma um banho aí que nós vamos lá na loja comprar o sofá. Um minuto e dezessete segundos depois ela estava pronta. Ah, quando quer, meu filho. Foram comprar o sofá. Chegou lá, mas é coisa linda que é o sofá. No outro dia cedo, a loja mandou entregar o sofá. Gente. Porque a mulher era outra. Ela acordou cedo. Ela tomou um banho. Põe laque no cabelo. Aqui ficou bonito, né? Abriu a janela, a porta. Telefonava para o vizinho. Vem tomar um café aqui em casa. Só para ver o sofá novo. A porta aberta assim, né? Ficava cantando e limpando. Aí sentava no sofá, ficava dando um pulinho. Ficava no sofá. Marido chegou de tarde. Marido chegou de tarde. Ela tinha feito uma janta especial. Jantaram. Foram ver o resumo da copa. Não viram. Foi uma beleza ali no sofá. Começaram com a oração dos 15 graus. Que eu já ensinei para vocês, né? Agora tem que praticar. Aprendeu? Então tem problema. No dia seguinte, esse homem era o homem mais alegre, disposto. Foi trabalhar alegre, feliz. Falou para os colegas dele. Que rapaz. Se os governos fazem propaganda de remédio. Ah, sofá novo. Nada cura melhor um casamento que sofá novo, rapaz. Se você não viver bem com a sua esposa, vou dar um conselho para você. Olha aqui. Conselho de quem experimentou. Sofá novo. Rapaz do céu. A minha mulher é linda. A minha mulher é maravilhosa. Ela estava escondendo aquilo atrás do sofá, velho. Que maravilha. Gente, a alegria chegou naquela casa. Aquele matrimônio era a felicidade. E ele louco para chegar de tarde logo em casa de novo e rever o sofá. Aquela felicidade, aquela alegria. Passou uns 15 dias e chegou em casa e ela estava triste. Falou, o que houve? Ela falou, repare o sofá. Falou, o sofá é lindo. Foi claro que é lindo. Eu não quis escolher. Olhe bem para ele. Mas ele é bonito. Homem não enxerga as coisas. O tapete não combina com o sofá. E por que você não comprou um sofá que combinasse com o tapete? Por que esse tapete está fora de moda? Agora não tem mais. Compre o tapete novo para mim. Falou, virgem santíssima. Nós não terminamos de pagar o sofá. Compre o tapete. O que adianta? O que adianta ter um sofá novo? Chega uma colega minha que vê um sofá bonito desse. O que adianta ter um sofá bonito desse. O que adianta ter um sofá bonito desse. Trabalho, trabalho, trabalho. Tudo que adianta ter. Olha que pedra. Vamos dizer, como? Compre o tapete novo para mim. Falou, iiii, minha nossa senhora. Eu não tenho escapatória. Então você passa lá na loja, eu vou telefonar. Para eles desdobrar a prestação. Porque agora tudo é fácil. É tudo em 10, 15 vezes sem trato, sem juros. Só que o preço é 15 vezes mais caro. Aí vem um detalhe. Que alegria. Aquela sala era uma coisa linda. Aquele sofá bonito. Aquele tapete combinando. Tinha umas manchas assim no tapete. Combinava com a beirinha do sofá. Ele chegou, ela estava sentada no tapete. Com a cabeça encostada no sofá. Vem aqui, velho. Senta aqui. Ah, respira. A felicidade custa tão pouco. Ai, meu bem. Está lembrando. Nosso tempo de namoro. Que maravilha. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo você. Aquela felicidade. Aquela alegria. Passou uns dias. Eu estava triste. Como é nosso senhor? O que será dessa vez? Cortina. Agora não usa mais essas cortinas floridas. Agora tem que ser a cortina de uma cor só. O negócio de lista assim. Para você puxar aqui para lá. O tom tem que ser pastel. Tem que ir contra a cenário. Compre a cortina nova para mim. E se não comprar, vai a cortina? Estou deprimida. Toma lá, moleque Sotan, Prozac, né? Para a Nil. Cardosan. E comprou a cortina. Aí depois teve que tocar a televisão. Porque o que adianta você ter um sofá novo? Bonito. Com tapete e televisão daquelas que tem que levantar para mudar o canal. Dá até para ver na coluna da gente. Eu quero a televisão que tem o controle do terremoto. Se a gente perde o botão, vai ter que estar sozinho lá. Compre a televisão nova para mim. Faz. Faz com cabo de vassoura. Pega cabo de vassoura, muda. Dá certo, tinha mais barato, né? Televisão. DVD. O lustre. A sala estava completa. Agora é o quarto. Agora tem que comprar uma cama com um colchão especial. Fazer um close para trocar de roupa. Depois de velho tem que trocar a roupa nos close. Não tem barato. A sapateira. O outro para pendurar isso, para pendurar aquilo. O banheiro. E vai trocando, vai trocando. A cozinha, meu Deus. Quando chega na cozinha. Até comprar aqueles negócios aqui. Porque tem umas peças assim que tem 18 funções. Descasca batata, cebola, frita ovo. Faz laranjada, cenoura. Só que você desmonta uma vez e nunca mais monta aquilo. Porque o tanto de pedra que tem em cima da mesa. Está lá e não sabe nem para quê. Aí põe um exaustor. Compre a microondra. Compre a tiradeira. Compre isso. Compre um forninho que agora ele limpa sozinho. Tudo moderno. Tudo da mesma cor. Tudo branquinho. Tem que combinar. Cor de rosa. Bonita. Minha família. Nossa, que beleza. Que felicidade. Muda tudo. Agora a máquina de lavar. Aquela não presta mais. Aquela que girava. Agora tem que botar. Tudo. Muda tudo. Compra tudo. Dois anos depois. Casa nova. Carro novo. Tudo novo. Está deprimido. Ah, então eu vou ter que ir no médico. Isso é depressão. Se não, vai na mãe de santo. Vai sair mal olhado. Ah, porque o meu marido é tão bom. Ele comprou um sofá novo para mim. Mas tem uma... Ah, eu tenho uma vizinha mesmo. Eu acho que é uma vizinha minha. E começa a pôr minhoca na cabeça. E começa a tomar esse tanto de remédio. Garrafada e mais não sei o quê. E vai na fusa. Queima incenso na casa. E queima incenso. Põe estátua do Buda. Põe pirâmide. E põe não sei o quê. E passa a noite inteira assistindo porcaria na televisão e comendo. Vai engordando com uma coisa medonha. Vai ficando com aquela pantufa. Hã? E depois toma remédio. Toma isso e toma aquilo. Um dia o marido chegou e ela estava deitada no sofá morta. E o sábio que é terrível nessa história não é invenção minha, não. Essa história está acontecendo em tantas e tantas famílias que estão se matando. Porque estão buscando a felicidade fora. Eu quero a felicidade nas coisas. E nada nem ninguém pode nos fazer felizes. Não tem como. Vale a pena lembrar aquela historinha, que não é historinha não, é real. Daquela família que vivia no inferno. Tudo ia mal naquela casa. Nada dava certo. Até que um dia o pai da família foi procurar aquele santo homem, monge. Aquele homem tinha o dom das visões, o dom das curas. Muitas e muitas pessoas iam até ele. E aquele homem foi também. Final da tarde ele já tinha tomado umas cachaças, mas mesmo foi. Quando chegou a vez dele, o padre disse, pois não, meu filho. Você tem algum problema? É claro que eu tenho problema. Se não tivesse problema, eu não estava aqui. O senhor acha que eu ia me humilhar a vir aqui se não tivesse problema? Sim, filho. E qual é o seu problema? O meu problema é a minha família. O senhor padre, a minha família é o inferno. Se o senhor não conheceu o inferno, está convidado a fazer uma visita lá em casa. Lá em casa, tudo está errado. Nós só temos dívida. É pobreza em cima de pobreza. A minha mulher vive doente. Vive tomando remédio. Meu filho mais velho fuma maconha. Tem um cabelo aqui assim, uma estauta desenhada no braço de uma cabela. A minha filha já teve uns cinco namorados. O meu menino mais novo foi expulso de três colégios. E agora está fazendo hoje, seis meses, nove dias e três horas, que a minha sogra está morando lá em casa. E eu não aguento, então eu acabo tomando as cachaças. Eu vim aqui e falava para mim que o senhor tem umas mãos milagrosas aí. O senhor vai fazer uma reza em mim. Aí o padre pôs a mão na cabezinha e começou a rezar. Falou, filho, estou tendo uma visão. O que o senhor está vendo? Filho, estou enxergando que na sua casa tudo vai mal. Isso aí eu falei para o senhor. Isso aí é verdade, o que eu mesmo falei. Filho, o problema é muito sério. Nossa, é tão sério que eu não sei se eu tenho coragem de falar. Ô, senhor padre, pelo amor de Deus. Pode falar que eu estou preparado. Não, se for o que eu estou pensando. O senhor fala que eu mato ela e ele. Eu mato, sim. Porque é isso que ela não quer, eu. Não, não é nada disso, não. Filho, dentro da sua casa vocês estão cometendo o maior pecado da face da terra. Por quem é isso? Vocês estão cometendo. Mas que pecado é esse? Filho, eu não sei se eu posso falar. É um pecado que eu... Pelo amor de Deus, o senhor vai me deixar mais nervoso? Filho, o pecado que vocês estão cometendo dentro da casa de vocês... Eu não sei nem se tem saída. É o pior de todos os pecados. Então, pelo amor de Deus, o senhor fala lá que não é resolve. Eu não sei se eu deveria, mas eu vou falar. Dentro da casa de vocês, o maior pecado que vocês cometem é não reconhecer Jesus Cristo que vive lá. Jesus Cristo vive lá em casa. Vive. Filho, Deus é amor. Deus mandou Jesus Cristo para salvar a humanidade. A humanidade matou Jesus. Isso aí eu vi mesmo no filme da televisão. Mataram ele lá. Mas Deus mandou Jesus Cristo de volta à terra. Eu não estou sabendo, não. Mandou. Para não ser eliminado, ele veio disfarçado. Ah, então, ser disfarçado, aí como é que eu ia saber? De fato, filho. E ele está disfarçado em um dos membros da sua família. O senhor está falando. Lá em casa? Ah. O senhor só pode olhar aí na Bíblia o endereço, não é lá em casa. Filho. Um de vocês é o próprio Jesus Cristo disfarçado? Mas, então, quem é? Ah, aí que está. Vocês têm que descobrir. Como vocês não descobriram ainda, vocês estão tratando mal um ao outro. Logo, estão tratando mal Jesus Cristo. Quem trata mal Jesus Cristo, tudo dá mal. Vai mal. É isso, então. É, filho. Eu vou resolver esse problema. Foi para casa e reuniu a família. Falei, gente, nós temos aqui um problema muito sério para resolver. Eu tive essa tarde em umas santas conferências com os santos monjos das santas mãos. E ele falou que um aqui é o próprio do nosso Senhor Jesus Cristo que está disfarçado aqui em casa. Quem é que se apresente agora? Agora. Nem mais. Quem é? Pode falar. Eu estou preparado para o pior. Pode falar. Quem é? Falei, o pai bebeu. Não, não. Eu tomei um gola em cima. Mas. Eu estou consciente do que eu estou falando. Quem é? Quem? Pode desembruxar logo. Ninguém se apresentou. Ele telefonou para o... Alô, sua mãe? É eu? É. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui em casa. Não é aqui, não. Houve um engano do... Ah, é? Sei. Aqui. Sei. É. Então está certo. Ele falou que é aqui mesmo. Esse homem nunca enganou. O menino dele mais novo chegou e falou assim, ó, pai. E se for avó, pai. Falei, minha... Minha nossa senhora. Eu tive que pensar nisso mesmo. Tomara que não seja. Porque eu tenho tanta raiva dessa velha. Onde se viu esse paralismo? Meu filho, isso é uma blasfêmia. Você sabe por que foi que Pedro negou o Senhor três vezes? Mágoa dele ter curado a sogra dele? Agora, agora você vai falar, né? Como é que um tribofudo desse pode ser Jesus, rapaz? Meu filho, eu quero que você aprenda desde pequeno. Sogra, a gente deve gostar de sogra igual eu gosto de cerveja. Geladinha em cima da mesa. Então vai ver, é o pai. Aí foi a vez da sogra falar, deve ser. Eu fico imaginando para a cara de um bugio desse. Jesus Cristo... Qual é o capítulo da Bíblia? Será que fala que Jesus Cristo era um... Sem vergonha. Pinguço. Homem que não vale nada. Eu nunca fui com a sua cara, seu medonho. Desde que eu te vi a primeira vez, eu queria... Eu tentei impedir que a minha filha casasse com você. Repete o que o senhor falou. Eu tentei impedir que a minha filha... Muito obrigado, minha sogra. Eu não sabia que a sua tinha esse valor. A senhora tentou me impedir de entrar na desgraça dessa. Então talvez seja uma mãe. Ah, deve ser. Deve, deve ser. Inclusive... Acho o capítulo da Bíblia que fala aí do guindaste. Aonde que tinha guindaste para levantar a cruz? Porque uma cruz para aguentar a sua mãe com esses 300 quilos... Se fosse de ferro, sementar... Jesus Cristo curava todas as doenças. A sua mãe, ela tem tudo quanto é doença. Então vai ver que é o mais velho. Deve ser. Deve ser. Imagina Jesus Cristo na cruz com uma caveira desenhada no braço. Gente, vocês estão ofendendo o nosso senhor. Jesus fumava maconha? Então é a menina. Deve ser. A roupa que ela usa é até parecida mesmo com a roupa que o Cristo estava na cruz. Então é o Juninho. É possível, possível. Possível porque Jesus Cristo com 12 anos estava lá no templo discutindo com os doutores. Essa pequena anta aqui, ela já foi expulsa de três colégios. Deve ser. Jesus Cristo. Ah, bravo. Sei. Eu vou sair. Eu vou esclarecer a minha cabeça. Aí foi para o boteco e pegou... Olha, me bota aí um copo. Deixei. Tapou o nariz. Aí o cara falou assim. Por que ele sempre, quando toma a cachaça, ele tapa o nariz? Ah, é porque ele gosta da pinga pura. E se ele sentiu o cheiro, já dá água na boca. Ele não quer misturar água com nada, nada, nada. Aí tomou... No outro dia ele foi trabalhar. Pensativo. Chegou de noite em casa. Família pensativo. O menino veio, né? Criança, né? A mãe que mandou. Ô pai. Ô pai, o senhor pensou no que o homem falou? Pensei, filho. Pensei o dia inteiro. Pai. E se for avó, pai? Ó meu filho. A gente pede a Deus que não seja. Mas... Possível e ela vai na igreja. Depois Jesus quis viver. Eu faz dois mil anos. Quer dizer, ela é a mais próxima dele. Eu vou tratar melhor essa velha. Ah, vou fazer umas fotos mais, vou. Dia seguinte ele acordou cedo. Fez café. Pegou a bandeja. Chico de café com leite. Bateu na porta do quarto. Aquela voz assim de manhã. Aí eu, minha jovem. Entra! Um dia eu vim trazer um golo de café com leite. Pra mim! Bebe um golo primeiro. Aí bebeu. Aquela senhora começou a melhorar. Sendo bem tratada, trata bem. Foi melhorando. Mas podia ser o pai. É mesmo, né? Nós precisamos tratar melhor o pai. Coitado do pai. O pai não é ruim. É verdade, né? Isso é verdade. O pai sempre foi tão bom. Depois de uns tempos pra cá, o pai começou a beber. Por que será? Vai ver que culpa é nossa também. Isso é mesmo. Eu nem sei quanto tempo faz que eu não dou um beijo no pai. Eu acho que eu nunca beijei ele. Nossa, eu acho que nunca falei pro papai. Papai, eu te amo. E eu nunca agradeci o papai. Papai, obrigado pelo... Tudo que o senhor faz pra nós. Meu Deus, como a gente tá sendo ingrato. A mulher falou, é verdade. Eu também... A gente vai ficando preocupado com as coisas, hein? Essas doenças. Eu preciso tratar melhor ele. Ele gosta tanto do franguinho assado. Faz tanto tempo que eu não faço. Coitado, vai ver que é por isso que ele fica pros botecos. Porque chega em casa que ninguém trata bem dele. Começaram a tratar melhor o pai. E a pessoa sendo bem tratada, trata bem. Mas podia ser a mãe. Isso é verdade, né? Coitada da mamãe. Mamãe trabalha feito uma condenada. A gente só reclama da mãe. Acho que eu nunca agradeci a mãe. Obrigado, mãe, pela comida. Obrigado pela minha roupa. Tudo arrumadinho. Meu, chega sábado, nós sai tudo. A mãe fica sozinha. Quantas vezes eu cheguei, a mãe tava com os olhos cheios de lágrimas. Ô, mãe. Quanto tempo que eu não falo assim. Mãe, eu te amo, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Isso é verdade. Eu tô tratando sua mãe também. Mas vê que é por isso que ela precisa desse tanto de remédio. Ô, pai. Quanto tempo que o senhor não dá um abraço apertado na mãe? É verdade, viu? É, mas se ela for Jesus, ah, é. Começaram a tratar melhor a mãe. E o menino? Por que será que ele se droga? Marido e a mulher conversando. A mulher falou, sabe que eu escutei uma palestra do professor Felipe Aquino? E ele falou na televisão. Os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Então, o problema do rapazinho aí vai ver que é. E eu, meu não, eu nunca dei maconha pra fumar. É, mas quantas vezes você saiu com ele? Você, como pai, pôs a mão no ombro dele e perguntou pra ele se tá tudo bem? É, não, também. Também, você quer tudo de mim? Tudo, não. Eu tô perguntando uma coisinha só. É. Então, já tá a melhor menina. É verdade. Só fica implicando com o cabelo dele. Compre um shampoo pra ele lavar o cabelo. Veio comprar shampoo pra lavar o cabelo. Daqui, uma gadinha, daquela que eu ia ter. Homem de cabelo comprido. Jesus Cristo usava o cabelo comprido. Mas não era meu filho, se fosse cortar. É, mas tem que tratar melhor ele. E a menina? Nem me fala. Essa não tem possibilidade. Meu filho, onde você fez falar um negócio desse? Da sua filha, rapaz. Ah, é? Eu já vi, um dia eu tava no boteco. E eu tava meio bêbado, assim, mas eu vi ela sentada no colo de um rapazinho. É? E sabe por que que ela tava sentada no colo do rapazinho? Porque você, como pai, há quanto tempo de não pegar no colo? Pai que não pega a filha no colo, vai pegar a filha no colo dos outros? É. Custa você dizer pra ela que ela tá bonita? Mas ela não tá bonita, que cabelo dela? Pra que que foi pintar aquele cabelo de laranja? Mas fala, mente. Essa mentira é boa, é santa. Fala que tá bonitinho. Não sei o que que tá bonitinho. Fala que tá bonitinho. Precisando tratar melhor a menina. É verdade. E o pequenininho? Isso aí é um caso perdido. Que isso? Que caso perdido que ele? O pessoal tem 12 anos. Em Cristo nós vamos conseguir, ué. Se eu, Cristo disfarça. E se ele for o Cristo disfarçado, é mais fácil ainda. Aí que consegue. Ah, isso é verdade. Então, ué. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos encher as talhas e o resto. Cada um naquela casa começou a tratar o outro com respeito. Bom dia. Obrigado. Valeu. Que bom que você veio. A gente começou a mudar tudo naquela casa. A mulher já não precisava mais daquele tanto de remédio. O marido nem passava mais no boteco pra beber. Ele saiu do serviço. Ele queria vir embora. Porque na casa dele ele sabia que tinha uma família que tava esperando. A menina começou a usar umas roupas mais decentes. Sabe qual é a maior alegria dela? Morder a orelha do pai. Sentava no colo do pai. Ficava mordendo a orelha do pai. E o pai brincava. E aquela menina de 18 anos parecia que tinha 8. O pai voltou a jogar bola com o rapazinho. A sogra, a mãe, começou a ajudar na despesa da casa com a sua aposentadoria. Agora se sentia útil. Não era mais um traste inútil. A vida foi mudando. Junto, como não gastava mais com bebida, com remédio, com droga, com aquele tanto de apetrecho. Foram economizando, foram pagando as dívidas. Foram selecionando o que precisava ser pago. Que emoção para aquele monge, quando no domingo, às 10 horas da manhã, na terceira fila do lado esquerdo da capela do seu convento, ele vê pai, mãe, avó, rapaz, a moça e o menino participando da missa. Aquela missa foi especial para aquele monge. Quando terminou a missa, ele chamou a família na sacristia. Ele disse, eu estou muito feliz. Eu queria muito agradecer. Muito, muito, muito. Porque vocês descobriram o segredo. O maior segredo. Porque quando vocês tentaram descobrir quem era o Cristo. Vocês chegaram a maior graça que um ser humano pode chegar. Ao tentar descobrir quem era o Cristo. Vocês passaram a ver cada um com os olhos do próprio Cristo. E é esse o segredo. Não tem outro. Sabe por que sua família vai mal? Sabe por que as coisas não vão bem na sua casa? Sabe por que aquela gritaria que tanto de remédio que tem lá? Aquele vídeo cassete erótico que você tem lá no quarto? Aquela revista que você precisa dela para achar que é homem? Jesus Cristo está disfarçado na sua casa. Lá na sua casa. Na sua. Na sua. Na sua. Na sua. E enquanto não passar a enxergar cada um com os olhos do próprio Cristo. É impossível chegar a experiência do amor. Sabe a história daquele mineirinho que está dentro do avião? Mineirinho sentado dentro do avião. Porque eu tinha viajado do avião. Sentado lá. De repente começou a balançar o avião. Balançar, balançar. Explodiu um motor do avião. Uma turbina. Todo mundo apavorado. Aí o moço falando. Você senta. Vai chegar nisso. Vai cair. Eu vou cair em cima de um deserto. Vai explodir tudo isso aqui. Pelo amor de Deus. Ela se pegava. Aí o moço, por favor. O que que você quer? Ele está falando que o avião está caindo. Está caindo. Está caindo. Vai destruir tudo. Vai destruir o avião. Vai. Nossa senhora. Coitado do dono. Que prejuízo. Que está dentro do avião. Gente. Essa história é um pouco a nossa. Nós estamos dentro desse avião aqui. Esse avião que está explodindo. Nós estamos dentro. Eles estão nos colocando dentro do avião. Para jogar aí na torre. Na torre que nós estamos construindo. Que é a nossa casa. Eles estão colocando você dentro do avião. Para jogar você dentro da sua casa. Por isso que quem leva droga. Chama avião. Nós somos de Deus. Mas é triste saber. Estamos vivendo como se fôssemos do encardido. Estamos vivendo. O mundo sem Deus. Ele é capaz de realizar o péssimo. É preciso voltar para esse Deus. Você. Ou volta para esse Deus. Ou vai perder esse inteiro. O bêbado saindo de uma festa. Indo embora para a casa. Cegado. Ele foi atravessar. Uma linha do trem. Você já viu linha do trem? Que tem aquele pauzinho batente. Ele foi atravessar. Enfiou o pé dele. Na grita. Quase com o meu enfio aqui mesmo. Enfiou o pé dele na grita. Aí puxava o pé dele. Ele foi. Não quer sair. Gostar. O que será que eu? Daí pouco ele escutou. O que é que ele escutou? Olha. Olha o Nossa Senhora. Desentadora de nós. Ajuda e eu aqui. Olha o Nossa Senhora. A minha perna não quer sair daqui. Nossa Senhora. Ajuda e eu. O trem está vindo. Desata esse nó aqui. Nossa Senhora. Olha o Nossa Senhora. A senhora ajudar eu a tirar o meu pé aqui. Esse. Gastalhado aqui. Eu prometo. Nunca mais eu jogo o baralho. Não jogo mais. Aqui. Pronto. Liberto do baralho. Tira o Nossa Senhora. Olha o baralho. Já joguei fora o baralho. Estou liberto, Nossa Senhora. Não joga. Tira. Tira. Não joga. Tira, Nossa Senhora. Meu pé está aqui. Não sai. Ai, meu Nossa Senhora. O trem está vindo lá, Nossa Senhora. Vire de mim nada. Tira o meu pé aqui, Nossa Senhora. O senhor já pensou se esse trem pega. Tira aí. Eu ajudo, Nossa Senhora. Oh, mãe. Admirável. Eu prometo. Olha. Se o senhor ajudar a tirar meu pé aqui, eu nunca mais vou ser infiel ao matrimônio. Olha os preservativos aqui. Já joguei fora. Eu prometo. Olha lá, já joguei o baralho. Já joguei fora o preservativo. Nossa Senhora, ajuda aí eu. Eu não fumo mais. Abandono, sei lá. Parei, parei. Ó, ó. Eu não vou jogar mais baralho. Eu não vou mais fazer aquele serviço lá. Eu não vou fumar mais. Começou a tremer o trilho. Nossa Senhora. Eu já joguei aqui. Nossa Senhora. Eu não quero jogar aqui. Nossa Senhora. Nossa Senhora. A senhora venceu. Aqui está. Aqui está. Essa garrafinha. Símbolo. Símbolo do meu divertimento. Zerei. Ó. Senhor, ajuda aí eu. Nossa Senhora. Eu prometo. Eu não fumo mais. Eu não faço o serviço mais. Eu não jogo mais. Eu não bebo. Eu não jogo. Me ajuda. Nossa Senhora. Viu? Só não ajudou eu. Tive que tirar sozinho. Vou ter que voltar o vício. Catou a garrafinha. Foi embora. Sabe o que é triste nessa história? É o que eu mais vejo espalhado para onde a gente vai. Quando eu estou precisando da Nossa Senhora, quando eu estou no apuro de Deus, eu prometo mundos e fundos. Mas aí como ela não tirou o meu pé, foi eu que tirei na última hora. Então eu julgo no direito. Eu. Enquanto não tivermos, gente, essa coragem de perceber que eu preciso arrancar tudo isso com o trem ou sem o trem, eu não serei uma pessoa livre, eu não serei uma pessoa curada. A oração da cura interior não pode ser essa promessa. não pode ser a oração do desespero. A oração da cura interior. Gravem isso no seu coração. Não pode ser a oração do desespero. A oração da cura interior é a oração da esperança. A mulher foi ao cabeleireiro. passou a tarde no cabeleireiro. viu na revista uma beleza de cabelo novo. corte. Foi na cabeleireira. A cabeleireira olhou e falou, olha, eu com a senhora para o seu rosto, como o seu rosto é meio cheinho, a senhora precisa de um cabelo que desfia as laterais. suba um pouquinho aqui em cima para a senhora ficar com o rosto mais alongado. E também essa cor não está muito legal. Só precisa fazer uns reflexos, sim. Pô, uma coisa de dourado. Para ficar uma coisa mais suave. Como a senhora tem essas manchas em cima do zóio, então aqui nessa lateral eu vou fazer uma cor um pouquinho mais escura. Só um detalhe. R$ 80,00. Mas para ficar bonito é barato. Está sem já. Olha, o rapaz aqui está... É assalto, não é? Aí a mulher vai. Fica lá cinco horas. Eles põem aquela touca e vão tirando fio por fio assim. E vai passando aquele beatume ali. Credo. Quanta cabeleireira tem aqui? Aí pinta um fio e pinta outro. E põe estinge, depois lava, depois corta, depois recorta, faz a barba. E vai fazendo tudo. Dá nuca assim, né? Aí põe aqui... Aqui a panelona que eu tenho assim, dessa. Fica igual uma estalta. Aí aproveita para fazer uma masca de abacate com ovo. Para ficar bonita. Para tirar as espinhas. Tirar os acne. Essas coisas. Aí já faz a unha. Completo. Recalchutada. Zerinho. E o povo que trabalha no salão. Nossa, como você ficou linda. Meu Deus do céu. Olha o que você vai contar com esse cabelo. Que linda. Encontra 26 comadres na rua. Ai, que linda. Ficou tão bonito. Ela foi criando a expectativa. Imagina a hora que o maridão chegar. Ah, vai ser um espetáculo. Toda ansiosa. Passa no esteio. Arruma o mano, né? Ficou tão bonito. Olhando o relógio. Está nervosa. Aquele dia parece que demora para chegar. Marido chega. Entra. Vai direto para o banheiro. Joga a cirola em cima da cama. O tênis bota do lado. Lá de dentro ele grita. Não tem toalha. Meu Deus. Ele não viu. É assim, né? Ele não viu. Padre. A gente fica, padre. Uma tarde inteira. Eu rumei tudo, padre. Eu rumei tudo, padre. Eu rumei tudo. Eu rumei tudo. Eu rumei tudo. Deleza. O homem não sabe o que é que uma mulher é assim. Às vezes, padre. É mais importante uma palavrinha dessa. Ele não falou nada. Dia seguinte. Ele acorda e dá uma cotovelada nela. Está na hora. Vai, eu sei. Eu não tenho horário para trabalhar. Credo. Credo. Que bicho que te mordeu. Ninguém. Bicho nenhum me enxerga. Se nem o meu marido me enxerga, como é que os bichos vão enxergar, não? Credo. Louco, hein? Passou mal a noite? Vai fazer um café. Se você quiser café, você vai viver. Cabou. Não sou mais empregado. Ele diz aqui. Você quer fazer café? Faz. Não quiser. Você fica aí dormindo o resto do dia. Por isso que está a baleia. Até esta manhã que ele trabalha. Foi trabalhar. Ele foi para o serviço morrendo de raiva da mulher. Ele está dentro do carro ali, ou no metrô, ou no cavalo, ou na bicicleta. Tanto faz. Não muda nada. Falando, mas, meu Deus do céu. Eu trabalho. Tudo que eu ganho é para que é mulher. Eu sou um homem direito. Eu saio do serviço. Eu vou para casa. Quantos homens aí que não valem nada. Mas eu estou ali, eu estou firme. Agora hoje, meu Deus do céu. O que custava ela fazer um cafezinho para mim? Ela sabe que eu gosto de tomar um cafezinho de manhã. Está remoendo. E ela também. Aí ela levanta com raiva. Vai lá, atrapalha o cabelo. Aí, 15 minutos depois, chega a vizinha. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 97,18% das vizinhas são psicólogas. Então, entende tudo, já. Ou, ou, padre e freira. Para dar papite. O que foi, comando? Não foi nada, não. Problema, hein? Ô, comando, se abre. Que isso? A senhora está tão chateada. Gostei desse corte de cabelo. É, e ele nem notou. Nem viu. Cheguei lá onde. Aí, precisa vir, comando. Vê se eu não estou certo. Eu terminei o serviço. Arrumei tudo, limpia a casa. Eu fiz a chate, arrumei tudo certo. Aí, eu fui lá, para fazer uma surpresa com ele. Fiquei lá, cortando aquele cabelo, escutando aquele cabelo, conversa com ele. E nem falou nada. E nem notou. Ô, comando. Homem é tudo assim. Ó, eu não queria falar nada para a senhora, não. Você só sabe que a minha boca é um túmulo, eu não gosto de conversa, eu não gosto de papo. Mas, quem podia dizer, daquele, o senhor Antônio, que morava na esquina, um homem tão bacana, né? 26 anos de casar, largar a mulher daquele jeito. Homem é tudo igual, comando. Começa assim. A senhora tem que ser mais firme com ele. O que adianta você fazer as coisas bonitas? Eu garanto que isso aí é desculpa. Olha, a senhora escreve, depois me avisa. Para mim, isso é desculpa, que ele está inventando, porque ele está querendo arrumar uma desculpazinha, para dar uma saidinha. Será que o mal... Olha, como a gente não gosta de falar, né? Porque eu entendo a dor que o senhor está sentindo. Mas, verdade tem que ser dita. Aí, o cara está lá no serviço. E ele está fazendo o quê? Remoendo. Ressentimento. O que é ressentimento? Sentir de novo. Ficar remoendo. Mágoa. Magoar. É pisar. É você ficar mexendo naquilo. Ficar cavucando. E ele está lá no serviço. Ele não se conforma com aquilo. Por que ela não quer fazer um café para ele? Uma bobagezinha de nada. Ele precisava falar tudo o que falou. Ainda ia enfiar a sogra no meio, a mãe dele, coisa do passado. Aí, ele está lá. Aí, vem o colega. E começa a dar conselho. O que é isso, rapaz? Mulher é tudo igual. Mulher, você tem que tratar com firmeza. Sabe o que é? Hoje está sobrando, mulher. E elas têm que saber isso. Elas têm que valorizar o homem. Você é muito bobo. Você sai do serviço e vai direto para cá. Aí, está vendo? Está vendo? O que adiantou? Aqui, o melhor é o seguinte. Hoje, quando terminar o serviço, você não vai embora, não. Vamos dar uma volta comigo aí, tomar uma cervejinha. Ou tem uma colega aí, eu ligo para ela, eu chamo uma amiga dela. Gente, toma cervejinha, não tem nada demais. O que é que tem? Né? Espairesse um pouco a cabeça. Estão percebendo onde o encardito está pulando? E ele está amarrando. Por que Jesus fez o chicote de corda? Porque o encardito vai juntando cada coisinha. E aí, quando a pessoa fica remoendo, o encardito, que é especialista em acusação, ele é o pai da acusação, Apocalipse 12, 10, dia e noite, ele só fica fazendo é acusar-nos. Ele fica jogando combustível no seu coração. E aí, você briga com a mulher o dia inteiro no pensamento. E aí, você começa a recordar a coisa ruim. Ah, mas também, aquela vez aconteceu isso, e aquela vez aconteceu aquilo. Mas não é a primeira vez. E a mulher também está brigando com o marido, sozinho. Ele não está perto. E ela está remoendo. E ela vai fazer uma coisa e chuta. E vai para cá. E chora. Aí não tem vontade nem de tomar banho. Não raspa mais nem o subaco. Ah, vai para o encardito. Vai ficar tudo de qualquer jeito. O encardito está alegre. A pessoa vai entregando os pontos. E ele quer separar os casais mesmo. A especialidade dele. Aí chega no fim do dia. O rapaz vai com o amigo tomar cervejinha. E aí é uma beleza. Coisa melhor do mundo. Ele não tem problema tomar aquela cerveja. Aí vem a moça. A moça gosta do dinheiro. Está lá. Já está lá. É para isso mesmo. Aí ela compreensiva. Toda pessoa safada é compreensiva no primeiro momento. Aí ela vai pôr a mão no ombro dele. Ah, mas você precisa saber. Coitada da sua mulher. Não é? Coitada. Ela vai ver que ela estava com estresse. Ela está cansada. E aquela mão. Que ele vai alisando a pessoa nas costas. Não é? Já faz tempo que a gente não leva um comichão nas costas. Vai alimentando bobagem. Aí ele começa a pensar. Meu, que moça boa. Nem conhece a minha mulher. E está defendendo a minha mulher ainda. E vai pôr. Aí deu o horário de chegar. Ele não chegou. A mulher que já estava com raiva. Que não tinha feito janta mesmo. Para ver se dava uma prensa nele. Ela começa a ficar preocupada. Eu devia ter feito janta. Meu Nossa Senhora. Ah, eu não fazia janta com ele nenhuma. Ele come na estrada. Que é um cavalo daquilo. Capaz nem notar que não tem janta. Não notou que eu cortei o cabelo. Que eu pintei os fios tudo aqui de colorido. Novo. O modelo novo. Chanel. Oito horas ele não chega. Nove horas ele não chega. E o Cardi está tratando deles. O Cardi está dando mamar para eles. Ela liga a televisão. Aí só vem notícia ruim. Guerra, morte. Liga novela. É só porcaria. Alimenta mais. Aí vem aquelas músicas de novela. Aí vem aqueles caras beijando. Braçando. E meu amor, onde é que está? Aí ele chega dez horas. Chega trotando. A buzina do carro já não buzinou. Então já sabe. Ele entra, bate naquela porta. Bate a porta. Ela vai lá. Fingindo. Aí finge que está dormindo e chorando. Ele entra. Nem olha. Vai lá, toma banho. Vai na cozinha, não tem nada. E xinga ela de lá. E ela escuta. Não xinga. O sol se pôs sobre o ressentimento. É mais um casal com carimbo. Esse vai mal. E começou com o quê? Observe uma coisa. Quase todos os casais que vêm falar com a gente. Partilhar a vida. Ou aqueles que vivem conosco nas nossas casas. Quando tem uma briga séria, é por bobagem. Coisinha à toa. Uma pessoa de fora, às vezes, nem se lembra mais por que que está de mal. Eu rezei uma vez por uma senhora lá em Santa Catarina. E ela chorava desesperada, mágoa da irmã. E eu falei, vamos fazer uma oração de cura. Vamos sentar aqui agora. A senhora segura a minha mão. Eu atendia na capelinha do colégio. Jesus está aqui. Agora imagina você assim, que aqui do meu lado esteja Jesus. E aqui do seu lado a sua irmã. E agora, filha, peça para ela perdão por aquilo que te ofendeu tanto e você a ofendeu. Aí ela começou a chorar e chorava e chorava. Eu falei, nossa senhora, que ferida. Quando ela parou de chorar, ela falou, senhor padre, eu não estou lembrando mais. Eu falei, olha a sua anta. Você não lembra mais por que brigou com a irmã? Não lembro. E por que que está de mal ainda? Por que que fica de mal? Quem que é o pai desse negócio aí? Que o sol não se põe sobre o seu ressentimento. Você começa a ressentir e guardar. E vai guardando. E vai guardando. E vai guardando. E aquilo vai enxotando o coração. Um coração enxotado de mágoa ama. E outra, quando você não ama uma pessoa, em pouco tempo você não ama duas, três, quatro. As pessoas que estão à sua volta. Você briga com a vizinha. Você fica de mal com a vizinha, o marido dela, o filho, a filha, o tio, a avó. Os primos, parentes, o político que ela votou nele. O cantor que ela gosta. Você joga o CD tudo fora. Ah, eu não gosto dele não, porque a minha vizinha gosta dele. Que o sol não se põe sobre o seu ressentimento. Tirar todo o fingimento. Que fingimento? Fingimento da mulher que cortou o cabelo. Quando o marido não viu, ela devia ter falado para ele já. Lá atrás. Falou, o bem, eu marquei com você, para você amanhã. Ofmotologista. Oculista. Amanhã, às cinco horas da tarde. Oculista para mim? É, mas não estou com problema não, tá? Olha eu aqui, ó. Cortei o cabelo. Fiquei toda linda para você. Talvez. Talvez até uma palavra assim e ele teria coragem de contar. Ô, bem, você me desculpa, mas eu estou com a cabeça tão quente hoje. Hoje foi um dia tão difícil no trabalho. O meu chefe hoje falou tanto na minha cabeça. Tudo que eu fiz hoje deu tão errado que eu não via a hora. Eu passei o resto do dia esperando a hora de chegar em casa e tomar um banho. Era o que eu precisava para não perder meu emprego. Porque o senhor não enfiava a mão na cara daquele chefe hoje. Quer dizer, ele passou um dia terrível. Você sabe disso? Então, pare de dar uma de mãe de santo. Para de dar uma desse povo aí que olha a sorte. Esse povo que diz que tem visões. Não queira imaginar o que o seu marido, que a sua esposa, o que o seu amigo, que a sua amiga, o seu colega, o seu namorado, a sua namorada. Não queira imaginar o que ele sente ou o que ele pensa. É isso que faz o encardido entrar em você. Quando você não deve dar ouvido a essas falsas religiões. Não deve também praticar o que eles praticam. E eles praticam o quê? Padre, eu fui numa mulher, em cinco minutos ela falou tudinho da minha vida. Falou? Falou, padre. Mas então a sua vida não é grande coisa? Como é que alguém em cinco minutos vai falar tudo da sua vida? A gente se deixa levar muito fácil. Oh, você está há quanto tempo casado com esse homem? Você está há quanto tempo casado com essa mulher? Vale a pena? Olha a sua volta as pessoas como são infelizes. Agora, amar não é fácil. Não é. Sem o amor de Deus no coração ninguém ama. Amar.